Pessoal, vamos falar sobre Felipe Neto e cantores sertanejos, a grande briga da internet. Essa notícia foi sugerida pelo Profrevolt. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo os nossos vídeos aqui. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pois bem, essa notícia é interessante por um aspecto mais cômico do que qualquer outra coisa, mas vamos fazer um pouquinho de fofoca aqui. E alguns dias atrás o Felipe Neto estava numa reunião, nessas lives que o pessoal da esquerda faz, que às vezes consegue juntar 300 pessoas assistindo ao mesmo tempo, mas geralmente não chega nem nisso. E nessa live ele falou que, ah não, que cobrou dos cantores sertanejos um posicionamento contra o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o problema aqui? Você sabe que a esquerda não tem apoio de verdade na população. Tudo que eles têm é justamente o pessoal que não para para pensar em política e que acaba seguindo personalidade, acaba seguindo artista, acaba seguindo esse pessoal que é da mídia, da elite socialista tradicional aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, e aí vão para a esquerda, vão criticar Bolsonaro e coisa e tal. No final das contas, eles estão numa bolha pequena e não percebem isso. O pessoal sertanejo e muitos outros artistas também, a verdade é essa, estão em contato mais direto com o público e estão vendo a realidade da coisa. A maior parte dos sertanejos não faz parte dessa elite cultural do Leblon aqui do Rio de Janeiro, os socialistas do Leblon, que tipicamente você pode ver empinam o nariz para esse tipo de música. O pessoal não gosta de sertanejo não, o pessoal quer MPB, coisa mais elevada, não tem mais sertanejo, funk, isso é ruim. Agora, esse pessoal do sertanejo e do funk também, vocês estão achando que funk é de esquerda, vocês estão errados, vocês não foram, não veem o pessoal fazendo esse tipo de coisa perto de vocês aqui. Eles têm, evidentemente, não são conservadores, não estou dizendo isso, mas certamente não são de esquerda também. E no final das contas, o que você tem nesses artistas que estão mais próximos do público em geral, é justamente o apoio ao Bolsonaro. Por que isso? Porque o cara está fazendo tudo certo e não sei o que lá? Não, a gente sabe que não está. Eu sou o maior crítico do cara na área econômica, principalmente, mas certamente a forma como ele está lidando com a pandemia é algo extremamente importante, é o contraponto que ele está fazendo a esses governadores e prefeitos que querem fechar tudo, que querem proibir as pessoas de trabalhar, criar um escarcel danado. Por quê? Justamente para permitir compras milionárias sem licitação, vacinas e não sei o que lá, é um contraponto extremamente importante que ele está fazendo para manter um mínimo de liberdade na nossa sociedade atual. Então, no final das contas, o Felipe Neto entrou, resolveu peitar, não vocês têm que ajudar contra o Bolsonaro, porque, olha a visão dele, aliás, isso é uma coisa que eu já falei para vocês há muito tempo, a classe artística se policia demais. A gente fez um vídeo lá no Visão Libertária sobre a história da Gina Carano, que mostra muito bem esse tipo de coisa. Os artistas têm essa panelinha esquerdista absolutamente forte, ligados justamente na doutrinação marxista. Ou seja, a ideia deles é justamente aquela ideia velha de você tomar os meios de divulgação e conseguir, dessa forma, impor a ideologia às massas. E o pior que está acontecendo, o que eu falei para vocês, o que está acontecendo agora é que a esquerda está perdendo essa capacidade. Houve uma época que eles conseguiam. Realmente, essa estratégia deles era campeã. Tanto que você vê, durante muitos anos, o Brasil caminhou cada vez mais para o socialismo e ninguém nem estava aí. Não tinha nem político de direita no Brasil, ninguém se dizia de direita no Brasil. Era centro-esquerda e acabou. Por quê? Porque as massas estavam absolutamente anestesiadas pela movimentação cultural, pela indicação não só de artistas, mas também de jornalistas e professores. Eram os três pilares da doutrinação esquerdista que essa elite social, elite socialista do Leblon aqui do Rio de Janeiro, impunha no Brasil todo. O pessoal rico pra caramba, cheio de dinheiro, mas adora falar de socialismo, não sei o que lá. Ai, que sou a favor dos pobres. Não, meu amigo. Felipe Neto não é a favor dos pobres. Felipe Neto é um socialista do Leblon. É um cara que ganha muito dinheiro, muito dinheiro mesmo e acha que está ajudando a sociedade a investir no socialismo quando não está. O que consegue, de fato, liberar os pobres da pobreza é o capitalismo, é o livre mercado, não é o socialismo. E a prova maior disso é que ele mesmo era uma pessoa do subúrbio, não era rico, ele não nasceu rico e ficou rico com o trabalho dele. Eu acho que não tem que ser contestado. Felipe Neto tem uma capacidade de comunicação dele que é única e ele foi muito longe com isso e fico muito satisfeito que ele tenha tido a recompensa capitalista desse investimento dele, desse talento dele. O problema que acontece com muitas pessoas que ficam ricas é justamente isso. No momento que ela passa a ter dinheiro, ela começa a achar que o socialismo é uma coisa boa. Não porque o socialismo seja de fato bom ou ajude os pobres, mas porque justamente protege o status quo. Como a gente fala, o grande lance do socialismo é dizer para o pobre que ele pode crescer com a ajuda do Estado, de forma que isso daí é um crescimento controlado pela elite política. Então é isso que eles querem. Eles querem dizer que o Estado vai te dar dinheiro, vai te ajudar, não sei o que lá. Por quê? Porque nisso daí o status quo não se inverte. Ele continua dominando e deixa apenas os pobres crescerem o quanto eles quiserem, o quanto a elite decidir. Ao contrário do capitalismo, do livre mercado, que a pessoa, se tiver uma boa ideia, fornecer um bom serviço, fizer uma boa coisa, pode disrupir, pode fazer uma disrupção total da economia e jogar esse pessoal da elite no lixo, acabar com a riqueza deles de uma hora para outra. Eles não querem isso, eles não querem um crescimento descontrolado, eles não querem a liberdade de outras pessoas crescerem em detrimento da elite, eles querem um crescimento controlado pela elite, que é o socialismo. Pois bem, então os sertanejos responderam de cara para o Felipe Neto, mandaram o cara ir fazer não sei o que lá, porque justamente você teve casos, o Felipe Neto falou muita coisa, mas na hora de ajudar mesmo ajudou muito pouco, ao passo que os sertanejos mandaram cilindros de oxigênio, fizeram lives beneficentes e não sei o que lá e fizeram muita coisa por aí. Então, realmente não tenho o que dizer. A questão aqui é, o que mostra essa fala do Felipe Neto é o desespero dessa pequena elite socialista que está culpando os artistas que não estão alinhados. Eles sempre fazem isso, eles acham que todos os artistas têm que ser de esquerda, têm que estar tudo alinhado no movimento. Como eles percebem que estão perdendo força, que as pessoas não estão seguindo aquilo que eles propagam, eles começam a procurar culpados entre eles mesmos. E aí acharam, ah não, mas os artistas sertanejos e não sei o que lá não estão contribuindo, não sei o que lá com o grande movimento socialista do Leblon. Enfim, uma besteira sem tamanho isso. Uma outra coisa muito engraçada foi o vídeo que fez o Rafael lá no Liberdade Cultural. Eu vou deixar o link lá na descrição. Vou tocar só um pouquinho aqui pra não... vocês não deixarem de ir lá no canal do Rafael pra ver isso. É o que o Felipe Neto falou hoje. Os artistas sertanejos ficam fazendo livezinha bebendo cachaça. Primeira coisa, livezinha é a puta que te pariu, meu irmão. Segunda coisa, a cachaça que vai beber nas lives, nós estamos pedindo pra você pagar. E terceira coisa, os artistas populares que cantam forró, que cantam sertanejos, tem certeza que doam muito mais, contribuem muito mais com o álcool em gel pro caralho de água pra essa pandemia que você. Então lava a boca. Não deixem de ver o resto desse vídeo lá no Liberdade Cultural. Valeu, galera. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no nosso programa.